Quando eu te pedi perdão, você virou a cara Me disse um milhão de nãos e me mandou embora Me falou que ia doer mais que um dia, Sarah Não me vejo sem você e o que é que eu faço agora com tanta dor Quando você bateu aquela porta o mundo desamou Quem disse que homem não chora muito sem candor Se a maioria é tão forte eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Chora demais E é com prazer que eu chamo Anderson Lima O romântico é você, Marcelo Deixa comigo Osmar Barbosa Chora demais Quando eu te pedi perdão, você virou a cara Me disse um milhão de nãos e me mandou embora Me falou que ia doer mais que um dia, Sarah Não me vejo sem você e o que é que eu faço agora com tanta dor Quando você bateu Quando você bateu aquela porta o mundo desamou Quem disse que homem não chora muito se enganou Se a maioria é tão forte eu vou falar por mim Se a maioria é tão forte eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu aquela porta o mundo desamou Quem disse que homem não chora muito se enganou Se a maioria é tão forte eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Hongm chora sim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Jovem chora sim O que é que esse feito o relationship O que você tá fazendo aqui Que eu te falei pra não mais voltar Não adianta insistir, eu te avisei que tudo ia mudar e mudou O amor acabou, você transformou, nossa paixão em dor Você teve a chance de voltar e não voltou, preferiu calar e não falar do seu amor Você pensou que eu ia te aceitar, se enganou Você faz de mim seu sonho de madrugada Tá com a luz apagada, tá com medo de acender pra não me ver Tá sofrendo tudo que você me fez sofrer Agora você tá vendo o que é provar do próprio veneno Tá sentindo por dentro o que eu senti, mas não vou estar aqui pra te consolar Você é obrigada a superar, sozinha, sem a minha companhia pra te amar Você teve a chance de voltar e não voltou, preferiu calar e não falar do seu amor Quem sou que eu ia te aceitar, se enganou Você faz de mim seu sonho de madrugada Tá com a luz apagada, tá com a luz apagada, tá com medo de acender e não me ver Tá sofrendo tudo que você me fez sofrer Agora você tá vendo o que é provar do próprio veneno Tá sentindo por dentro o que eu senti, mas não vou estar aqui pra te consolar Você é obrigada a superar, sozinha, sem a minha companhia pra te amar O que você tá fazendo aqui, se eu te falei pra não mais voltar No lugar de açúcar, mamãe passou, foi pimenta Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta Nem vem com essa história te mandar em mim A banda aqui, meu bem, não toca assim Desde pequeno, mamãe me ensinou Que homem de verdade tem que se dar valor O que é meu, é meu Eu não divido com ninguém Lá vou tá novo comigo, não cola não, meu bem Sou exclusivo, opção, quero prioridade Rostinho que mamãe beijou, ninguém bate No lugar de açúcar, mamãe passou, foi pimenta Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta No lugar de açúcar, mamãe passou, foi pimenta Só pega quem aguenta No lugar de açúcar, mamãe passou, foi pimenta Só pega quem aguenta No lugar de açúcar, mamãe passou, foi pimenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Nem vem com essa história te mandar em mim A banda aqui, meu bem, não toca assim A banda aqui, meu bem, não toca assim Desde pequeno, mamãe me ensinou Que homem de verdade tem que se dar valor O que é meu, é meu Eu não divido com ninguém Lá vou tá novo comigo, não cola não, meu bem Sou exclusivo, opção, quero prioridade Rostinho que mamãe beijou, ninguém bate No lugar de açúcar, mamãe passou, foi pimenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Se não aguenta, nem tenta Não é bonito Não é bonito, mas Esta cena que você tá vendo Foi você que não estava nem aí Deu nisso Ficou de brincadeira Não me deu valor Snowball do meu amor Só devolvi da mesma maneira Eu até te prometi o céu Foi aqui nesse endereço Nesse mesmo motel Que eu te fiz a melhor lua de mel Você de cara foi dormir no chão Tudo que você tá vendo aqui A culpa é sua Eu não vou mentir Foi sem traição Viu como dói mexer com o coração Na minha cara ou na dela E vai de você Daqui a trabalhou Minha noite de prazer Se quer até cinquenta Sem ou até mais Ela merece Faz coisa que tu não faz Na minha cara ou na dela E vai de você Daqui a trabalhou Minha noite de prazer Se quer até cinquenta Sem ou até mais Ela merece Faz coisa que tu não faz Oh, chama de mar Eu até te prometi o céu Foi aqui nesse endereço Nesse mesmo motel Que eu te fiz a melhor lua de mel Você de cara foi dormir no chão Tudo que você tá vendo aqui A culpa é sua Eu não vou mentir Foi sem traição Viu como dói mexer com o coração Na minha cara ou na dela E vai de você Daqui a trabalhou Minha noite de prazer Se quer até cinquenta Sem ou até mais Ela merece Faz coisa que tu não faz Na minha cara ou na dela E vai de você Daqui a trabalhou Minha noite de prazer Se quer até cinquenta Sem ou até mais Ela merece Faz coisa que tu não faz Oh, chama de mar Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe e chora por ela Eu aposto A minha vida E tudo que tenho juntado Como não tem o cara mais apaixonado Que não esquece de você Nenhum segundo Eu duvido Alguém te amar O tanto que te amo Na solidão É o seu nome que chamo Você virou Minha cabeça E meu juízo Ela não vem Eu fico bebendo Dá som me servindo Coração doendo Eu bato na mesa Grito o nome dela Focando em tristeza Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela Quem vira noite sem ela Quem morre de amor por ela Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe e chora por ela Eu aposto A minha vida E tudo que tenho juntado Como não tem o cara mais apaixonado Que não esquece de você Nenhum segundo Eu duvido Alguém te amar O tanto que te amo Na solidão É o seu nome que chamo Você virou Minha cabeça E meu juízo Ela não vem Eu fico bebendo Dá som me servindo Coração doendo Eu bato na mesa Grito o nome dela Focando em tristeza Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela Quem vira noite sem ela Quem morre de amor por ela Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe e chora por ela Pergunte ao dono do bar Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela Quem vira noite sem ela Quem morre de amor por ela Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe e chora por ela Pergunte ao dono do bar Pergunte ao dono do bar Pergunte ao dono do bar Com um suspiro Eu espero encontrar Apesar da tentação Que no caminho Faz confundir o coração Com um suspiro Fico cheio de soltar E me entrego ao passado A seu sorriso Comprometido Com nosso amor Não tenha medo De perder Nada irá Nos separar Eu estarei Toda a vida contigo Amor que queima Amor que mata Amor que sente Esse amor que não se engana Que desafia o destino Amor que vive Amor que vive Amor que ama Amor que arde Esse amor que nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo Tão forte Com um suspiro Que conforta Minha alma E tenha medo Minha calma Pois sei que nada Pode ficar Entre nós dois Não tenha medo De perder Nada irá Nos separar Eu estarei Toda a vida contigo Amor que queima Amor que mata Amor que sente Esse amor que não se engana Que desafia o destino Amor que vive Amor que ama Amor que arde Esse amor que nunca morre Mesmo sendo proibido Mesmo sendo proibido Eu te amo Tão forte Amor que queima Amor que mata Amor que sente Esse amor que não se engana Esse amor que não se engana Que desafia o destino Amor que vive Amor que ama Amor que arde Esse amor que nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo Eu te amo Tão forte Eu te amo Tão forte Vem comer O meu porta-retrato Tá sem sua cor A mesa de jantar Agora é só um cor Pra que um quarto de casal Cês tão morando só Tão só Até o meu cachorro Parou de brigar Parece que o tempo Não quer mais passar Eu olho no espelho E não consigo mais viver Sem mim E só A vida tá sem graça Só Parece que nada Se encaixa Só Vem aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar Por mais uma mil vidas Se você sumir Eu te acho de novo E volto no tempo Só mais uma vez E volta a nascer em 83 Eu vou te amar Por mais uma mil vidas Se você sumir Eu te acho de novo E volto no tempo Só mais uma vez E volta a nascer em 83 Seus E quatro E seis Estou A vida tá sem graça Só parece que nada se encaixa Só vem aqui E só a vida tá sem graça Só parece que nada se encaixa Só vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais uma mil vidas Se você sumir eu te acho de novo E volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em 83 Eu vou te amar por mais uma mil vidas Se você sumir eu te acho de novo E volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em 83 O meu pó tá retrato, tá sem sua foto Aguenta, peito, ré Essa música que você fez O nome é Michel Ela chora demais Segura, peito Se você pedir pra eu chorar Eu choro, choro por você Se você pedir pra implorar Imploro pra não te perder Mas se você pedir pra dar o tempo O tempo, amor Eu não posso Se você pedir pra te esquecer Te esquecer, amor Eu não consigo Sem seu amor Sem seu amor Eu não vivo Eu não vivo Não existo Te amo, amor Te esquecer, amor Te esquecer, amor Eu não vivo Te esquecer, amor Te esquecer, amor Você, amor, meu abrigo Chora, saque se apaixonar Se você pedir pra eu chorar Eu choro, choro por você Se você pedir pra implorar Imploro pra não te perder Mas se você pedir pra dar o tempo O tempo, amor, eu não posso Se você pedir pra te esquecer Esquecer, amor, eu não consigo Sem seu amor Eu não vivo Não existo Te amo, amor Que esquecer, amor Impossível Sem seu amor Não existo Eu não vivo Te amo, amor É você, amor Meu abrigo Chora, saque se apaixonar Amor 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 Vivemos sonhando acordado e mesmo feito de pecado Nosso amor é santo A gente fala sério e brinca Nem a jura trinca, nem o beijo gela Se filme transformado for O nosso amor é mais amor que amor de novela É amor demais, é amor demais, é amor demais Amor de dar inveja aos outros casais É amor demais, é amor demais Amor igual ao nosso Deus não fez nem faz Amor assim não é comum Somos dois em um, com paixão na base Nunca existe o casal perfeito Mas se for do nosso jeito a perfeição tá quase A gente fala sério e brinca Nem a jura trinca, nem o beijo gela Se o filme transformado for O nosso amor é mais amor que amor de novela É amor demais, é amor demais, é amor demais Amor de dar inveja aos outros casais É amor demais, é amor demais Amor igual ao nosso Deus não fez nem faz É amor demais, é amor demais Amor de dar inveja aos outros casais É amor demais, é amor demais É amor demais, é amor demais Amor igual ao nosso Deus não fez nem faz Amor igual ao nosso Deus não fez nem faz Amor igual ao nosso Deus não fez nem faz Amor igual ao nosso Deus não fez nem faz Amor igual ao nosso Deus não fez nem faz Amor igual ao nosso Deus não fez nem faz Amor igual ao nosso Deus não fez nem faz Amor igual ao nosso Deus não fez nem faz Amor igual ao nosso Deus não fez nem faz Amor igual ao nosso Deus não fez nem faz Amor igual ao nosso Deus não fez nem faz Amor igual ao nosso Deus não fez nem faz Amor igual ao nosso Deus não fez nem faz Quando eu te encontrar Eu não quero mais lembrar Sei que não vou resistir O que ficou em mim Eu me entrego as bebidas Pensando em você Sofro dias e noites Já não sei o que fazer Eu vou te esperar Sentado numa mesa de bar Sei que vai voltar Você não me esqueceu Você também sofreu O nosso amor não morreu Eu vou te esperar Sentado numa mesa de bar Sei que vai voltar Você não me esqueceu Você também sofreu O nosso amor não morreu Chora, Pedro é Eu me entrego as bebidas Pensando em você Sofro dias e noites Já não sei o que fazer Eu vou te esperar Sentado numa mesa de bar Sei que vai voltar Você não me esqueceu Você também sofreu O nosso amor não morreu Eu vou te esperar Sentado numa mesa de bar Sei que vai voltar Você não me esqueceu Você também sofreu O nosso amor não morreu Você também sofreu Você também sofreu Você também sofreu Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Pra gente fazendo amor Sem querer querendo eu te liguei Estou sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal Desculpa Mas já que me atendeu Escuta Se passar de um minuto Pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Sem querer querendo eu te liguei Estou sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal Desculpa Mas já que me atendeu Mas já que me atendeu Escuta Sem passar de um minuto Pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Sem querer querendo eu te liguei Estou sozinho Meu celular tá com problema no display Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Veio arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Seu orgulho confessa Que eu iria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor Que eu nunca te dei São quatro da manhã Ainda estou na rua Beijando outra boca Pra esquecer da sua Me vejo em outros braços Que não são os seus Buscando aquele amor Que era meu e seu Morrendo de saudade Do nosso passado Agora meu presente É sem você do lado E quando eu chego em casa Bate o desespero Porque na minha cama Ainda tem seu cheiro Oh, saudade Oh, meu medo De nunca mais ter o seu beijo Oh, saudade Oh, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Seu orgulho confessa Que eu iria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor Que eu nunca te dei São quatro da manhã Ainda estou na rua Beijando outra boca Pra esquecer da sua Me vejo em outros braços Que não são os seus Buscando aquele amor Que era meu e seu Morrendo de saudade Do nosso passado Agora meu presente É sem você do lado E quando eu chego em casa Bate o desespero Porque na minha cama Ainda tem seu cheiro Oh, saudade Oh, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oh, saudade Oh, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Me deixou na pindaíba Só chupando pinga Ouvindo os motão Que não alisa o coração E a sofrência mais sofrida Seu juiz é quem ainda ama Essa bandida Alô, DJ André Esse é Moral de Caruaru Tamo junto, hein Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi Não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou Com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra mim mandar a intimação Me deixou na pindaíba Me deixou na pindaíba Só chupando pinga Ouvindo os motão Que não alisa o coração E a sofrência mais sofrida Seu juiz é quem ainda ama Essa bandida Me deixou na pindaíba Só chupando pinga Ouvindo os motão Que não alisa o coração E a sofrência mais sofrida Seu juiz é quem ainda ama Essa bandida Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi Não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou Com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra mim mandar a intimação Me deixou na pindaíba Só chupando pinga Ouvindo os motão Que não alisa o coração E a sofrência mais sofrida Seu juiz é quem ainda ama Essa bandida Me deixou na pindaíba Só chupando pinga Ouvindo os motão Que não alisa o coração E a sofrência mais sofrida Seu juiz é quem ainda ama Essa bandida E a sofrência mais sofrida E a sofrência mais sofrida Obrigado.